VAMBORA RAPAZEADA! Boa tarde! Ué, dá uma hora pra falar pra vocês que eu sou viciado em passar. Entrega o raão. Cara, minha parede bugou, véi. O cara... É a... Cagou. É a rapaziada. Pague no chão, ah! Pague no chão, ah! Isso vai vir lá! Recarregando! Ah! Acima e avante! Tem gente ali! Spike plantado. Foi um rabo e um réu. Cadê um ínimo? Acabou! Ah! Oxi! Não atirou, não? Veneiro desligado. Caraca, mano. Spike desarmado. Ninguém comprou pistolinha, mano. Caraca, só eu que não matei ninguém. Eleveu, meu. Bora, piriguete, nós dois. Bora, tem que ficar esperto com o dedê, hein. Ninguém ainda vai sair, não. Vou tentar entrar A de novo, conseguindo entrar fácil. No chão, A. Arrengue pra torrar, arrengue. Spike lá no... Lá no... No rato. Inimigo no rato. Tem um aqui comigo, ó. Tá próximo de mim aqui. Hospit! Cadê um inimigo. Menos 100. Spike no chão, A. Vai pra Spike, gurizada. Coloca a APK. Esgoto, rato. Arcos e flechas... Bora, meu. Os caras não deixam matar nada, hein. Quando for A, cês avisam, rapaziada. Que maravilha. Eu tô C com o periquito, tá? Fica D dele. Ou B. Ou B. Pode ser que eles vão ter C agora. Localizando. Nada. Nada, sim. Caralho. Menos 96. Caralho. Boa, tá louco. Levou o time só. Levou tudo mesmo. Ele tava de 12. Se não tivesse de 12. Se não tivesse de 12, não levava. Bicho, os caras já tá brigando lá no chat. Por isso que esse jogo não dá de falar o time todo. Senão é só uma putaria. Mas ia ser louco. Caralho. Esperto DD aí, hein, mano. Cê viu que os caras tava vindo DD. Ai, cara, errou. Tá contigo, Max. Talvez seja DD. Talvez é DD. Vem DD. Vem DD. Vários inimigos C. Sai, Alex. Resta um inimigo. Spike no chão. Meio. Majestade. Boa. Ainda tamo respirando. Maneiro. Eles não tem uma única vida de direção. Bora, gente. Eu sou o líder. Cês têm que me seguir. Esse veneninho é você que joga? É a Viper, eu acho. É Viper. Localizando. Amigo no ar. Vai, recua periquito. Tamo indo. Tem um aqui comigo. Tem um aqui comigo. Foi dada a largada. Vistar bem. Pronta. Vagabou roubou meu kill, safado. Seja só. Tem aqui. Spike comigo. Spike no chão. Meio. Spike no meio. Ali. Cala. Tem rato. Rato. O outro deve que foi plantar. O B é o C. C. O último jogador aqui. Tua. É. Campos de lentidão. Campos de lentidão. OPzinha. Cê vai de OP? Tô não vou de OP. Vai comer, mano. Olha essa flecha aí, pô. Nesse vão da DD aí, ó. Sei lá. Eu acho numa parede ali. Acompanha. Olha essa. Ah, ah. 720 a 6. Você não matará meus aliados. Tô ouvindo B? Tô aqui, então não. Tô no A. Volta. Spike no chão. A. Inimigo no A. Tão os dois ratos. Resta um inimigo. Resta um 30 segundos. Boa. Boa. Pô, ninguém tá vendo você. Tô ficando triste. Matem a curandeira. Nковm. Nковm. Nwor. Onde não? Ncore. B. Você vai aqui? Ndom. Nris. Ndom. 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 Caralho, eles vão tentar vencer de novo, porque entraram no C. Foi mal! Piada interna. Eu vou ruxar a DD. Vai jogar! Virando A. Tá contigo, Rocha! Inimigo no A. Spawn no chão, A. Rato tem. Menos um. Dizem o jogador que casta um menino. Inimigo. A Trash tá pronta! Rato! Boa! Já comigo, já comigo! Vamos desesperar! Trash! Vale a ver no que dá. Moshpit! Dois DD. Tá contigo, Marinha! Lá vai fogo! Morri! Falou! Sai que me chamo o ferro. Resta um menino. O cara que... Ó, eu matei o cara que me matou. Já vi um trem desse? O cara, eu tô. Eu matei ele, só que a ult dele ficou funcionando. O último jogador vivo. Morreu. Morreu. Ah! Caraca, velho! Como assim? Ó, tô nem aí. Vou pegar minha OP nessa C. Não sei se esse negócio que a Viper faz é bom, porque eu não consigo ver boss nenhuma. Pô, veja essa arma aí, mano. Essa arma é ruim pra caramba. Pega essa aqui, ó. Ah, não. Devolve? Ah, não. Agora fica. Agora fica. Você não matará meus aliados! Caralho! Você jogou o bagulho lá do outro lado do mapa. Recarregando. Spike plantada. Recarregando. Recarregando. Vai lá, Deasy! Deasy achou um wall. Ela não tá pronta. Explode ele! Mostra! O resto é um inimigo. Atrás da parede. Boa! O Wingman tá desarmando. Outro e pronto. Ninguém é de OP aqui, não. Meu padre! Meu maninho conseguiu! Cadê tu? Veja essa arma aí. Pega essa daqui. Vou comprar uma OP pra mim. Ninguém C. Inimigo no meio. Inimigo no ar. Merda. Dois rápidos. Inimigo no ar. 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 Spike plantada. Último jogador. Viva e avante! Tentar levar só umzinho, né? Eu já fico feliz. Última rodada deste tempo. Opa. Hum, depois vou trocar. Mas tome no bem, ué. Tomo, tomo. Agora compro o melhor colete. Eles vão temer. Outro. Desde menos 99. Spike no chão. Resta um inimigo. Tem ninguém. Ele é onde? Último jogador vivo. Ele é louco. Spike plantado. Ele vai tá pra eu. Boa. Parcinha desarmando. Atrás tá pronta. Wingman é o melhor. Vou lá. Troca de lado. Ho, ho, ho. Agora eu sou foda demais. Tá maluco. Vamo, vamo lá, gente. Cês tem que me seguir. Eu sou o líder, tá? Vai, líder. Manda cá. Ó, primeiro, alguém, alguma cobaia vai dar a cara no B. Se morrer, a gente entra. Se não morrer, a gente entra do mesmo jeito. Eu sou o último, porque eu sou o líder. Tenho que ficar vivo. É esse esse cara. Vamo-nos. Continuem assim. Pode entrar C. Ninguém não C. Ó, tem gente não C. Pena a pontinha lá direito. Você tem que fazer o quê? Planta. Wingman tá plantando. Coelhão do CT. Spike plantada. Valeu, Wing. Vai lá, Dizzy. Tem alguém ali. Ela pegou alguém ali. Menos 66. Minha vida. Ué, cara, desistiu de jogar? Desistiu nada. Desistiu, vai explodir. Desistiu da cara. Um ainda morreu pra bom. Os portes estão... Eu vou meio. Vai meio. Você. Donha alto e faz acontecer. Bora. Planta, planta, B. Não tô na B, eu tô na A, cara. Tô na C. Puto bom, Bela. Eu fui C. Tem uma safada comigo aqui. Pô, foi em B. Wingman vai plantar, Spike. Inime. Resta um, Inime. Spike rolando. Valeu, amigão. Recarregado. Ligam minhas... Quando vocês entraram no... Eu sou o líder, gente. Vocês têm que ser comigo. Vou deixar seus líderes sozinhos. Mostra como se faz, Reina. Tem alguém nesse DD aqui? Recarregando. Recarregando. Planta, Spike, Wing. A Dizzy tá no A. Tem alguém ali. Moshpit. Tomando a visão. Continuando. Não, Spike. Tô com a Spike. Spike no chão, B. Virando. Virando C. Tem aqui com... Virando C. Resta um, Inime. Não preciso ver. Vejo vocês nos pontos. Foi! Pegou uma arma ruim. Bora, Rushadão, na B. Bem ali. Bora, vou pescar. Recarregando. Inimigo. Explode ele. Mostra. O Wingman tá plantando. Spike plantada. Valeu, Wing. A Trash tá pronta. Gastão, Inimigo. Recarregando. Eu tô olhando a entrada A aqui. Ele pode vir pelas costas. Tá nas costas, Dudu. Tá nas costas. Boa! Chegou high. Bora acertar comigo. Bora, bora. Eu vou pescar. Como se pescar? Ah, pescar é... Como se pescar? Ave! Tá escondido aí, mano. Caralho! O cara tá escondido bem aqui, ó. Ninguém lá morreu. O último jogador. Cortando. Esses caras tá de Odin então, bando sem vergonha. Perderam o foco. Perderam o foco. Perderam o foco. Deixa pra relaxar depois. Ah, essa porra do cês nook é foda. É. Não vai ruxar do Goku. Não, mas eu nook. Imagina aí com careta ali. Spike, agora eu vou jogar a flecha de ninja. Aham. Tô de apetaria. Respeita. Volta. Tá contigo, maninha. Revelando o Arya. Inimigo não sei. Lá na ponta do lado esquerdo. Vai de base. Ativando o outro lado. O wingman vai plantar, Spike. Inimigo. Spike rolando. Amigão. Tá contigo, mãe. Tem esse aí, velho. Passa a faca. Passa a faca, cara. Passa a faca. Último round, último round. Tá na onde? Você não matará meus aliados. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Opa. Eu peguei na faca. Tá aí, Dudu. Boa, cara. Pera aí. Era passar a faca. Era passar a faca. O cara ficou bravo ali e chamou a gente do lente. Que você matou ele na faca. Tchau, tchau.